Bom, menina, curaçao, on, mi nome é Tabexi Martínez. Nos está chegando recta final de vacância. Seita nificada com nos meses, aprovecha ao máximo o tempo com nos mochanã e, por suposto, toma tempo para nos meses. Sinta e desfruta de mi programa para sobra. Agua e mitin, hope e información interesante. Si eres feliz, estás aquí. Sinta e desfruta de mi programa para sobra. Danquinaxia Facu é a companhia impulsadora de marcas. A mí te queres que a cocina dá un arte. E vou mexer assim com amor, pero, sobretudo, com produtos que pôr ofreceram a minha qualidade. A muita gente que não pôr paz a hobby rato da cocina, passo a minha hobby goste de fazer. Porque a vida busca recetas e produtos que te ajuda a fazer a minha vida mais fácil. E vai aqui mitin chefar. Cuta é uma companhia local que está distribuída de produtos de Libis, McCartney, Bush Bean, entre outros. Agua. Má asa e salmão que você está mais sola. Má sazonar com cornoflor de Galeo. E despois má mezclatura e ingredientes. E, sobretudo, o protagonista é o Green Bean Scoop de Libis. Que está delicioso. Agora, você vai fazer a receta que você fica enamorada. Pasou de 15 minutos, você tem um comida completo. Agora, já que está o almoço de minha família. Eu tenho a salada de salmão, a companhia com o couscous, um peda de aguacate. E eu te acompanhei com o juice de Apple de Libis. Um juice 100% natural. 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 A comida está deliciosa. Me despois de beber. Por anabocas, traje a receta aqui para dar uma receta hop e fácil. E se eu tenho pergunta, vou poder fazer via Facebook. E na semana, durante a semana, nós vamos publicar o segmento aqui no nosso Facebook. E assim, nós vamos poder fazer o salado de salmão, um almoço de proteína, ligero e fácil de trazer. E, por suposto, nós vamos com ele, nós vamos cantar. Mas, papi, foi o começo de tomar tempo para nós mesmos. Um tips com o tempo para você está fragante. Agora, vou estar bem fragante, vou estar ganhando regalo, passo especial de vacância, de fragante, está dando um regalo para o cliente. Agora, vou estar comprando dois perfumes, vou estar ganhando um Kylie de regalo. Pinkies é color de boa preferência. Vim, alcriado o mês, passo abo, sempre me ser, está pro me. E fragante, cada um abo é a opção ideal. Perfume de qualidade, não é um preço conveniente, é um preço incrível. Perfume de qualidade, não é um preço conveniente, é um preço conveniente, A group of French perfumers, is putting those secrets in your hands. Our mission is to offer world-class perfumes at the most affordable prices. Our perfumes are developed in France with the highest standards. We are the art of perfumery. We are Tragantica. Jij zorgt dat alles helder schoon wordt. Alles schoon met Sapolio, vaatafwasmiddel. Sapolio, allesreiniger. En Sapolio, luchtverfrisser. Perfect voor het hele huis. Sapolio, schoonheid met liefde. Fá cansita unha temporada, cu nos mucha nanta passa más tempo na casa. Pescei nos mesterti in diferente producto, cu nanta gusta e te hace nos vida fácil. Qua carta unha opção ideal. Michelle te enamora de esagi fresca vena. Paso den 1, 2, 3. Pescei nos mesterti in diferente producto, cu nanta gusta e te hace nos vida fácil. Pa' parte mainta, ta' ideal. Te enviare mucha nanta noterlanda cu gana di come. E sa que ta' un opción, i vos sa que ta' bon alimenta. Purba Quaker, ta' un marca tradizionale. Cu pa'agna alimenta diferente famiglia rondomundo. E sa que ta' tre sed, door di Bo Frey Agency. Combinina, Crown Automotives High & Night. Crown Automotives High & Night. Un compañero fiel sempre ta' nos mascota. Ora vatim un pushy, un cacho, vos saco sempre vatim un amigo. Pescei vos mesterti cuidar copi amor. E que tapet? Ta' ebutit cu ta' soru patrese cada producto de bon calidad pa' cuido di bo animal. E inambo ta' haña diferente marca, diferente producto. E assinavo animal por ti un vida saludo, un vida feliz. Que seita importante. Laura, te vayde una vo' esplicación de un día producto que un Getapet te ofrezé. Saludos, amigona. Amita Laura y amita con vosso en Getapet Boutique. Amita un producto para vosso, cuota Carnis Hondenwurst. Carnis es un alimento completo, tanto por bocachio grande como por bocachio chiqui. Eta buyback na ebase, cuota 100% worst, cuota gluten free, sin grano ni soya. Eta hipoalergénico. E la cosa que hay aquí para bocachio, no te contiene preservativo, ni colo, volo, ni smac artificial. Eta obtenible en diferentes sabores, como pato, gallina, vaca, conejo y caballo. E la cosa que hay aquí está una buena alternativa para hora de ir a viajar con bocachio o de movimiento. Carne fresca está difícil para mantener durante un viaje. Por el motivo que hay mucha chance de dañar la camisa. Pero para usar carne, la carne está la solución. Para mí, abrir uno, guardo un poco de fricida. Camina en un lugar fresco y solo en otra calle. Una vez abrir un Worst, guardo 48 horas de fricida. Después de usar el cachorro que come más, guardo en el freezer. También esta sirvi como un snack of recompensa de bocachio. Y también esta un alimento total. Para tener un tiqui mucho más vento, puede quedar en forma para ser un tiqui más grosso para bocachio. Entonces aquí está posible con carne en el Worst. Un alimento completo para bocachio. Obtenido en la Gera Pet Boutique. Dejen sobre los advertences. ¡Gracias! Esta facilita la vida. Y esta donando el resultado que vamos a tener. Sin trabajo. Y aquí está para tener un snack de mascotas en la casa. Pero yo amo. Yo le hago mi cachorra en la casa. Se danificar con diferentes viajes de cabello, de cabello, de cabello y de cabello. Y si no está bien limpio. Pese a usar el plástico. Para entrar en el supermercado. Para entrar en el sofá. Y para comer todos los cabellos. Y aquí está un producto para limpiar diferentes superficies. Metálico. Madera. Y aquí está todo esto. Para la cena. Yo no tengo nada que pude una alergia. No voy yo o no me es. Recuerda que mantener limpio el cacho. No está un lujo. Está un mester. Viva limpio. Y la marca Plesch está una marca excelente. Ahora me tengo un surprise para vosotros. Nos hagan una entrevista que ha tenido. Un día cantante la más conocida. Y aquí en Corso. Y aquí en Corso. Por supuesto. Tú la gente está aquí en Corso. Ella viene visitando la isla. Y ella tiene diferentes sorpresas. Pavo. Tende la entrevista con Corso. Y aquí en 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 Corso. en Corso. Y aquí 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 en Corso. O nosso ingrediente não conhece a banda de nossa música e criar nosso próprio gênero, nossa própria produção. Que é interessante para o mundo. E o inglês para me repetir, é mais interessante do outro inglês ou outro acento. Esse é o nosso básico. O primeiro de setembro, nós vamos fazer uma festa chamada Back to Basics. É uma canção de antes, de anos 1995, 2020 e 2012. Eu também vou tocar na festa com a minha banda, uma band que eu tenho atualmente. E esse é um, até três, eu acho que é um cambio de um farandula na corção. Então, eu tenho um pedido, eu tenho um pedido para a festa. E custa um clássico, um biaço de uma festa. Mas é bem aqui, uma banda live. O primeiro de setembro, nós vamos ter mais de festa aqui, online, no Facebook, etc. Nas redes sociais, nós estamos aqui mais promovendo. Então, o primeiro de setembro, para o dia mais, e também, no transcurso da luna, nós vamos ter mais de festa. Mas, você vai notar, amplia muito a gente, pois não tem muita informação disso ainda. Pois, na corso, eu tenho um projeto sempre. Features com Crestrek, Features com Aria 51, Features com DJ Isky. E um pouco mais. Até o tempo correto, mas você chega, para nós por lançar aqui. É aspecto de mais ducho em vida, da amor. E aspecto de mais ducho em amor da vida. E ambos apoiam a criar para Deus. Cuidamos a relação, para a sua soledade da morte. Com a sua soledade da mente, em mindset, para a sua soledade da vida. E a sua matéria. Você sempre está fazendo um trabalho super profissional. Olá, sou Rolly. Sabemos que todas as mulheres são hermosas, seus cabelos, todos temos tipos de cabelos, tipos de rostros, para isso temos que buscar um especialista, especialmente em rostros e cabelos. Rolly te espera. 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 Vamos lá. Rolly te espera. 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 para fazer todas as coisas que você pode imaginar. Foi um peda-palo e um copo de cofre. Boa necessidade de fazer a solução em cerca de 3 anos. Business cards, flyers, cartas para festa, portretos, invitações, magazines e roupas. Não se abri de Jaluna Pajasabra. Para a Venezuela sair de toda a problemática que é impressionante nos vizinhos e da minha país e me espera sair de uma situação lamentável que está vivendo. Não está topa, outra semana. E aí